24ª rodada do Campeonato Brasileiro e hoje tem clássico em Santos e São Paulo na verdade São Paulo e Santos é o famoso sanção e aí vice-mania fala comigo garoto é não fala comigo bebê né fala comigo bebê é eu e você hoje em eu e você garoto vamos lá vamos ver quem que vai vencer essa partida será que é o Santos será que é o São Paulo estamos aqui ó com mais um encarte vamos ver se tem as os seis envelopes aqui no encarte que está aberto um dois três um dois vixi tá faltando tá faltando envelope aqui então vamos pegar mais um aqui beleza estamos três envelopes para cada para deixar mais bonito aqui o cenário vou meter esse álbum aqui ó uma broxurinha esse álbum aqui do lado aqui para deixar bonito aqui ó e os envelopes três do primeiro tempo três o segundo tempo pronto o campo tudo pronto na arena aqui no Murumbi na verdade né Murumbi onde acontece o jogo e bora para esse jogo após a vinheta então solta a vinheta e bora para o vídeo salve salve rapaziada tudo bem com vocês eu espero que sim sejam muito bem-vindos ao canal Léo figurinheiro canal de álbuns e figurinhas jogo de hoje São Paulo e Santos São Paulo aqui e Santos aqui ó bora saber quem vai vencer qual é o resultado que você acha que vai acontecer na realidade deixe nos comentários para você concorrer a um abraço meu pessoalmente hein é só o canal Léo figurinheiro sorteia para você um abraço meu pessoalmente é isso aí Bora começar e não esquece que vai ter o comercial do intervalo em vai ter o comercial do intervalo aqui que é show de bola a gente precisa faturar né a gente precisa faturar então vamos fazer o comercial do intervalo aí Bora então o jogo e começa aqui ó com o Santos mas não vale então foi gol do Santos mas o juiz anulou um a zero para o Santos não anulado aí o golzinho do Santos ou vice-mania é eu e você hoje em é eu e você cara eu e você vai ver o CRB não Léo Ortiz vixi Maria não escudo do Havaí também não e Diego Souza do Grêmio por enquanto zero a zero nessa partida sensacional tá um jogão cara jogão você tá vendo que a bola tá correndo para caramba os cara tão jogando muito bem na raça mas por enquanto zero a zero América Mineiro é o goleirão do América Mineiro mas não faz nada nessa partida CRB um jogador da dois jogadores da série B olha só cara tem cara de jogador do São Paulo mas não é o Mattson Mattson faz um a zero para o Santos um a zero para o Vício Mania cara você tá ganhando mas a gente vai recuperar tem muitos pacotinhos aqui para gente recuperar dois série B não podemos fazer mais nada por enquanto um a zero para o Vício Mania em cima do Léo figurinheiro Santos de São Paulo Bora para mais um Atlético Panense é o escudo que saiu mas não vale nada vamos deixar ele de lado aqui e Cuiabá PP sai o PP do Cuiabá gol do William não mas o William nem tá jogando aqui e é top 20 que não vale nada Gabriel é o Lacerda do Ceará também não vale nada e a última figurinha do primeiro tempo olha o gol de São Paulo olha o gol olha o gol e é um marcão marcão do esporte esporte que eu acho que é o time que mais tem figurinha final de primeiro tempo um para o Santos zero para o meu tricolor um para o André Favro zero Léo Léo figurinheiro galera vamos para o nosso comercial porque a gente precisa faturar né então solta o comercial do intervalo e após o comercial a gente volta para o nosso segundo tempo solta o comercial do intervalo Vinícius colecionador o canal do Vini lá de tubarão Viciomania figurinhas Fala comigo bebê e siga o canal ciência na veia o melhor canal de ciência do mundo muito bom top demais esse comercial do intervalo hein vamos para o segundo tempo por enquanto até aqui um para o Santos zero para o São Paulo vamos lá para mais um pacotinho aqui ó mais um pacotinho abrindo e saiu por Ronei do Chapecoense mas não valeu nada não vale nada atleta para nem espelho Henrique note Thiago Neves do esporte mas não vale nada também e sendo que é top 20 né bom temos um série B aqui embaixo que não vale nada opa tem uma brilhante aqui embaixo hein ó brilhante é do tricolor é do tricolor jogador ó ó vai vai é o mascote do remo então nada um a zero por enquanto para o peixão da vila segundo pacotinho do segundo tempo bem brilhante em já vi brilhinho aqui ó tem brilhante mas parece que é do top 20 gol aqui do Corinthians mas não porque não tá tendo jogo do Corinthians hoje brusque aqui embaixo aqui embaixo top 20 é o que é esse brusque não vale nada Eric Ramirez do Red Bull Bragantino e o último do Botafogo Rafael Moura e o Rafael Navarro Navarro último pacotinho para reação o tricolor Cadê meu tricolor vamos tricolor caraca estão perdendo aqui um a zero por enquanto para o Santos Marinho do top 20 Marinho seria gol do Santos não né opa brilhante vou deixar essa brilhante aqui ó escondido aqui ó tá moleque ó aqui ó fala que o papo no net gol gol de São Paulo empatamos um a um São Paulo jogando em casa aí ó empatando em jogo hein e tem brilhante hein tem brilhante que vai sair escudo de São Paulo a gente vai virar esse jogo hein tinga do Fortaleza mais uma aqui é do remo do remo e a brilhante agora hein Será que São Paulo vai virar esse jogo ou será que a gente vai perder ou será que vai ficar no empate vamos lá dor e uma e duas e três e é o escudo do Flamengo então final de jogo um para o São Paulo um para o Santos um para o ano para o Léo figurinheiro um para o André Fávaro cara não deu empatamos então não fica para ninguém São Paulo e Santos pelo menos aqui a gente conseguiu empatar uma né porque tá bravo a situação bom galera espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado mais uma vez do comercial do intervalo também se você quiser participar me chama lá no Instagram primeiro seja membro do canal pode ser um mínimo do membro membro parceiro ali que é um 99 um 99 você ajuda o Léo figurinheiro a continuar esse trabalho continuar contribuindo para o colecionismo e e além disso e você participa do comercial do intervalo então Pablo um Mattson um também um a um e ficamos por aqui espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo foi que vocês tenham gostado